Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo na RNP e no YouTube? Espero que sim. Então, hoje, sexta-feira, já estamos chegando ao final ou ao começo, depende de que perspectiva a gente veja, desse processo de acolhimento. A intenção foi mostrar para toda a comunidade acadêmica, o corpo discente, o corpo docente, para os técnicos administrativos, para os nossos colegas, companheiros aí de trabalho, que esse retorno tinha que ter esse momento de reflexão. Na segunda-feira, nós tivemos uma reflexão com toda a gestão do campus, conversando conosco, professor Robson, professor Ana Paula, professor Chechas, o Ivaldo e eu, também, demos as boas-vindas. Na terça-feira, o professor Leandro trouxe o curso do Moodle para nós, nos ajudou a entender melhor esse canal agora de formação, esse canal que vai fazer parte da nossa vida, essa nossa nova sala de aula. Quarta-feira, a Maurina e o Rafael nos tocaram com esse abraço poético, esse seja bem-vindo poético, esse nós estamos aqui para acolhê-los poético. Então, foi muita sensibilidade, muito bonito. Na quinta-feira, tivemos aquela retomada histórica do campus de Cubatão, do campus do Instituto Federal de Cubatão. A professora Letícia, a professora Rita, nos fizeram ver, nos fizeram olhar para um pouco para trás, para ver que já tivemos algumas pedras no caminho, enquanto história do campus de Cubatão, mas nós conseguimos superá-la. Então, essa não é a primeira pedra no caminho dos estudantes, dos docentes e dos professores, dos técnicos administrativos do Campo Cubatão. Já tivemos no outro momento e conseguimos superar essas pedras no caminho. Então, não vai ser agora que nós vamos, que vai nos retrair, vai fazer, vai nos fazer parar. Então, ontem foi muito bom esse olhar para trás que a Letícia nos proporcionou, essa memória, porque esse olhar para trás ajuda nos presentes, mas também vai nos ajudar a projetar um futuro. Então, só tem história quem faz memória e só tem memória quem faz história. Isso, o campus Cubatão tem e muito. Nós ouvimos ontem o depoimento do professor Robson também, da Tereza, que são os primeiros funcionários, servidores do campus Cubatão. E ouvimos a professora Letícia falar da época dela de estudante. Pois bem, ontem tivemos esse processo e hoje nós vamos, dentro desse espírito de acolher, dentro desse espírito de falar, seja bem-vindo, dentro desse espírito de falar, nós formamos uma comunidade acadêmica. O Vitão se aposentou ontem, olha, outro dinossauro que começou tudo também, que teve sempre presente, nunca me desforço, o Vitão, o Vito, segundo o professor Júlio está falando, isso também faz parte da nossa história e da nossa memória, o Vito, que provavelmente, assim como muita gente da família dele, vai se aposentar do campus, mas vai continuar no campus. Então, hoje a gente vai fazer um pouco desse olhar, fazer esse olhar através do NAPN, que vai nos ajudar a entender por que, naquele comecinho, nas primeiras discussões sobre o retorno, nós falávamos que íamos fazer o possível e o impossível para inserir a todos. Nossa missão, nossa ambição, nossa vontade é atender 100%. E dentro dessa missão, e dessa ambição de atender 100%, está aí o NAPN que vai nos ajudar. O NAPN, enquanto uma equipe multiprofissional, vai tentar acolher o aluno dentro das suas necessidades, e essas necessidades são múltiplas, necessidade seria para nós, no caso da educação, tudo aquilo que atrapalha o processo ensino-aprendizagem. Então, o NAPN, com sua equipe multiprofissional de pedagogos, professores, psicólogas, assistente social, intérprete de libras, enfermeira, administradores, e até, não até no sentido, mas esse até no sentido bem inclusivo mesmo, os alunos que ajudam-nos a pensar esse processo de integração. Então, o NAPN entra nisso, nessa proposta nossa de tentar acolher, atender, inserir 100% daqueles que fazem parte da comunidade acadêmica. E o NAPN não existe apenas para alunos, o NAPN é para professor, técnicos administrativos, o CURES. Então, essa foi a ideia. Essa foi a ideia da semana. Então, por isso, eu quero desejar a todos uma boa tarde, sejam bem-vindos, vamos aproveitar essa fala do NAPN agora, me estendi demais. Ivaldo, você... Boa tarde a todos. Quero, de antemão, agradecer a toda a equipe do NAPN, que vai proferir esse nosso encontro. Quero agradecer aos alunos que estão presentes lá no YouTube, também aos egressos. Nós temos lá a participação de alguns alunos que são egressos nossos, e é um prazer imenso estar com vocês hoje. Eu vou passar sem mais delongas. Professora Matilde, por favor, fique à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos e todas que estão aqui nos assistindo pela RNP e pelo YouTube. Nós ficamos muito gratos pela presença de vocês. Nós colocamos aqui a nossa imagem, a imagem dos membros da equipe, do núcleo de apoio às pessoas com necessidades educacionais específicas. Então, eu quero que vocês todos se sintam acolhidos e abraçados. A nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, formada por assistentes sociais, pessoas da área da saúde, psicóloga, tradutoras e intérpretes, professores, professores, alunos, pedagogos, técnicos administrativos. É uma equipe que, além das suas atribuições, comprou a causa da inclusão. Então, nós todas trabalhamos de uma maneira articulada com as equipes docentes e os alunos, para oferecer as melhores possibilidades de sucesso aos nossos alunos, a todos os nossos alunos, porque os nossos alunos são a nossa razão de existir. Então, eu espero que vocês tenham alguns momentos prazerosos aqui conosco. e agora eu vou passar a palavra pra Lúcia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou a Lúcia, técnica de enfermagem do Campos Cubatão. Muitas saudades daqueles que já me conhecem. Esse momento que estamos passando, isolamento social devido à pandemia, nos faz ficar afastado fisicamente. Mas nós encontramos uma outra forma de estar juntos, utilizando os meios tecnológicos. Mas com uma proposta muito especial de acolhimento. Um olhar pra todos, mas de forma única a cada um. Dá pra entender? A preocupação com as necessidades, eliminação das dificuldades, e estar junto nesse caminho. Quando pensei em como contribuir, eu resolvi passar pra vocês a minha experiência de cursar uma graduação EAD. É diferente do ensino remoto. Mas acredito que tem vários pontos onde podemos ter aprendizados iguais ou semelhantes. Vamos primeiro à diferença, que é ensino remoto e EAD. Conforme vocês estão vendo no slide, ensino remoto e emergencial é uma medida extraordinária e temporária, aprovada pelo MEC, para que as instituições ensinam possam cumprir o cronograma de aulas presenciais em épocas normais ou quando as circunstâncias impedirem a reunião dos alunos. Educação à distância. A EAD é um modelo de ensino remoto, mas de forma planejada e não emergencial. Todo ou parte do curso é ministrado à distância, com apoio de tutores e recursos, como vídeos, questionários, PDFs, podcasts, inclui atividades síncronas e assíncronas. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho da minha graduação. Eu apresentei o meu TCC agora em agosto e fui aprovada em bacharelado de administração pública, na forma EAD, na Universidade Federal de São João del Rey, com polo em Votorantim. Foram quatro anos, oito semestres, tendo aula inaugural ocorrido na própria universidade, onde nós viajamos juntos, por uma viagem bate-volta. As provas eram realizadas no próprio polo de Votorantim, de forma presencial, aos sábados, às oito horas da manhã, cada final de Binesco. Para eu estar lá nesse horário, eu viajava na sexta-feira à tarde para São Roque, onde dormia na casa de uma amiga e no dia seguinte ia no Povorantim. Eu precisava sair mais cedo do Ip na sexta-feira e compensava depois dessas horas durante o mês. O ônibus direto para São Roque só tem uma vez ao dia e saía da rodoviária de Santos. A média da nota na UFSJ é 60. Ela se dividida. 60 pontos valia a prova e 40 tarefas. Tarefas mais os fóruns. Os fóruns eram temas relativos ao capítulo das disciplinas, que eram discutidos entre nós e com pesquisa do livro e fora do livro. Tudo com as referências. Chegávamos a ter até três fóruns ao mesmo tempo. A partir do quarto semestre, os alunos optaram em seguir ou gestão governamental, municipal, ou gestão pública em saúde. Foi o que eu escolhi. Eu nunca tinha feito um curso EAD em tão longa duração. No começo, a gente fica assustada e perdida. Mas, assim, era uma instituição federal. Então, eu conheci de perto a qualidade de ensino e de centro. Mas, eu e o fundo, porque eu sabia que ia passar. Era um período só. Agora, vamos aqui para o slide. Como nós estávamos falando no início, que é um período de adaptação. Então, é preciso uma paciência, um tempo. E o apoio. O apoio dos professores, dos amigos. E é muito importante. Para você cursar uma faculdade EAD, um curso EAD, eu acho que... E também no ensino remoto, é muito importante você ter foco, disciplina, organização e persistência. Mas, se você tiver um foco e boa vontade e persistência, você chega lá. Quais os pontos positivos? Melhorar o planejamento. Eram várias tarefas, né? Tudo ao mesmo tempo. E eu sentia que era fundamental me planejar melhor. Para não virar uma bola de neve e acabar me bebendo. Melhor concentração. Os textos eram longos e as tarefas exigiam pesquisas e concentração. Maior autonomia. Eu decidi continuar. Eu poderia ter mudado para uma faculdade mais fácil. Mas eu decidi ficar. Aprender a estabelecer limites. Organizar o dia, né? Por meio de uma agenda. Estabelecer limites para a luz das redes sociais, no WhatsApp. Relação entre professores e alunos. No meu caso, a gente tinha mais contato eram com os tutores do que com os professores, né? Mas se a gente precisasse, eles saiam à disposição. E tinham muitos tutores que eram bem presentes. Contavam e podíamos contar com eles a todo tempo. Já com vocês, vocês têm muito contato com os professores, coordenadores, e sempre estão dispostos a ajudá-los. A relação com os colegas. No meu caso, mesmo nós nos encontrando somente no dia das provas, a nossa relação foi muito forte. É ainda, até hoje, muito forte. Nós formamos um grupo no WhatsApp. Foi muita união e comprometimento. Compaixão. Você passa a pensar não só em você, mas no todo. É normal ajudarmos uns aos outros. as dúvidas eram compartilhadas no grupo e sempre respondidas, sempre um ajudando o outro. Eu tenho uma amiga da faculdade que ela mora em Votorantim. Nós estudávamos direto juntas. Eliminação dos medos. Tem momentos que precisa tomar decisão. Então, no começo é difícil. Mas depois você vai e você vai com medo mesmo. Você vai tentando, você vai enfrentando. E aí você acaba diminuindo seus medos. melhora da autoestima. Você vai sentando, ultrapassando as vezes. Uma hora você fica meio para baixo, depois você levanta. E você vai dando mais valor. Você tem capacidade. A maturidade. Você cresce. Eu cresci como ser humano e profissional. O próximo, por favor. Vocês estão vendo esse slide aqui? São várias pecinhas, né? De um quebra-cabeça. quebra-cabeça tem que estar todo encaixado direitinho. Aqui nós estamos no início. Então, para que tudo fique uniforme, para que tudo dê certo, nós temos que encaixar essas pecinhas. E é isso que nós vamos fazendo. Aqui no centro está o aluno, a plataforma a plataforma Moodle, está o professor, o coordenador, a família, os vários setores do campus do batão, pequenas pausas, porque você vai ter que ter umas pausas, você não vai conseguir ficar o dia inteiro estudando. A refeição, você precisa se alimentar, preferencialmente com coisas naturais, mas com o que você está acostumado. Seus amigos, é fundamental o sono, que você vai ter que dormir, se um dia você fica acordado até mais tarde, no outro você tem que compensar. E o lazer, tempo que você gosta, nem como a meia hora, andar, o que você mais gostar? Ver vídeo, música? O próximo. Como diz Augusto Cury, não existe pessoas de sucesso e pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. Então, nós temos dois caminhos, né? Ou nós nos damos as mãos e nos enfrentamos, ou a gente desiste. Mas eu tenho certeza que vocês vão estar junto com a gente e nós vamos passar por isso e vamos vencer. Estamos todos juntos nesse caminho. Beijos. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a nós, servidores. Boa tarde aos nossos alunos e todos que estão aí no YouTube nos assistindo. Como já havia comentado lá atrás, nós do NAPNI preparamos esse momento aqui para vocês, para que vocês se sintam assim acolhidos de verdade. E eu, Regiane, e Caroline, a intérprete de Libras que está ali na tela, onde vocês podem estar vendo ali que está sinalizando. Eu também sou intérprete do campus Cubatão. Nós gostaríamos de estar passando aqui algumas informações para vocês, né? Como que é esse trabalho do profissional, do tradutor de Libras, alguns aspectos aí em relação à história do surdo. Está tudo bem, Carol? Está bom a velocidade? Então, está bom. Qualquer coisa é só chamar aqui, está bom? Vamos lá. Quem é esse profissional de Libras? Quem são esses profissionais que algum tempo atrás ninguém ouvia falar, que ninguém conhecia, e que agora ele está aí no mercado de trabalho, ele está ali atuando na educação, ele está atuando aí nos órgãos federais, municipais, estaduais, né? Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho, eu vou estar explicando um pouquinho sobre aí a história, né? Um breve resumo sobre a história aí do surdo, e aí a gente dá sequência para vocês entenderem aí um pouquinho do nosso trabalho. No decorrer da história, né, os surdos, durante muito tempo eles foram impedidos de falar a sua língua, né? De usar a sua língua, de se posicionar enquanto cidadãos, e a partir, né, dos anos de 1980, começou a ter os movimentos, né, os movimentos sociais, e aí, então, os surdos começaram a ganhar força e começaram, assim, assumindo o seu lugar enquanto cidadãos aqui na sociedade. E isso se deu por meio do reconhecimento da língua, que é a Libras, Língua Brasileira de Sinais, que esse é o meio de comunicação e expressão dos surdos, da comunidade surdos brasileira. A lei, né, que reconhece a Libras é a Lei 10.436, e até então antes desse período, antes da legislação ser reconhecida, os surdos, eles eram proibidos, né, desde muitos anos atrás eles foram proibidos, amarravam as mãos deles, né, impedindo deles sinalizar, porque, na verdade, o sistema, né, lá naquele período, eles queriam o quê? Que o surdo oralizasse, né, então, eles eram amarrados para que eles não sinalizasse, né, e aí, depois de anos, né, surgiu aí a nossa lei, aí, que aí os surdos, né, eles começaram a utilizar, né, a sociedade reconhecer, né, a Libras como a língua brasileira de sinais, que é oficial. E aí, foi a partir desse período que começou a surgir aí a necessidade do profissional de Libras, né, porque naquela época o profissional de Libras, ele já existia, só que não formalizado, ele fazia aquele trabalho informal como intérprete lá nas igrejas, quando um amigo surdo precisava ir ao médico ele ia junto, quando precisava fazer compra, e outras situações do dia a dia, esse profissional ia, né, mas de uma forma, assim, informal. profissional. E aí, a partir dos anos, né, a lei 12.319, né, de 2010, começou a regulamentar a nossa profissão, né, então foi a partir dessa legislação aí, olha só quantos anos se passaram, né, só agora, em 2010, que regulamentou a nossa profissão como tradutor e intérprete de Libras. e aí a gente continua atuando, assim, em diversos contextos também, mas de uma forma oficial, de uma forma legal, né, com todos os direitos ali garantidos, né, em fóruns, médicos, palestras, né, a gente continua atuando bastante aí no âmbito das igrejas, das religiões, né, e aí os surtos, né, eles começaram a entrar aí no mercado do trabalho, eles começaram aí a entrar, né, aí na questão da educação, começaram a estudar, a se formar, a concluir faculdades, mestrados, doutorados, né, e aí essa ideia que eu quero passar para vocês, de como que é o nosso trabalho aí dentro dessa questão educacional, como que nós trabalhamos com tudo isso, né, embora vocês já nos viram, né, lá no campus, acredito que muitos de vocês já viram como que é o nosso trabalho e sala de aula, vocês também estão vendo bastante hoje em dia o intérprete de Libras, na TV, na janela em Libras, né, vocês já viram ali no cantinho da janela em propaganda política, em algumas notícias, né, também tem, agora, né, devido à pandemia, o intérprete, ele está atuando bastante nas lives, né, então vocês estão acompanhando essa, esse desenvolvimento, essa situação desse profissional, né, em diversas esferas. E aí, o tradutor, intérprete de Libras, em sala de aula, como funciona? O professor inicia a aula dele, e aí ele vai ter junto com ele, e junto com a sala de aula, né, os alunos e o aluno surdo, né, vai estar o intérprete de Libras. E aí a gente inicia esse trabalho de interpretação. Temos diversas modalidades, né, dentro desse trabalho. A interpretação de sala de aula, essas interpretações de congressos, essa interpretação que vocês estão vendo aqui, ó, a Carol, né, a Carol está interpretando, essa interpretação é uma forma simultânea. No mesmo momento que o interlocutor está passando a mensagem, o emissor, né, ela está ali fazendo, ó, a tradução. Enquanto eu estou aqui falando, eu rejane, a Caroline está, ó, sinalizando. Isso. essa daí é uma maneira de interpretação simultânea. Temos também a forma de interpretação, né, consecutiva. Como que é a consecutiva? Não é simultâneo, não é ao mesmo tempo. Eu interpreto, né, a informação que o emissor está passando. o intérprete, ele requer um tempo, né, ele escuta, compreende, tem um breve espaço aí, e aí ele volta a sinalizar. Então, isso acontece em sala de aula também. Na sala de aula, às vezes, a gente usa as duas modalidades de interpretação, a simultânea e a consecutiva. Exemplo, o professor pede para o aluno fazer tal exercício. E aí o professor vai passar, né, as informações para a Carol, né, ou para o intérprete, para a Regiane, enfim, e depois que ela compreende toda a informação, aí ela passa para o surdo. Isso. E aí, sim, essa é a modalidade consecutiva. Então, em sala de aula, costuma-se usar essas duas formas. E aí, nós temos também, né, a tradução. O que que vem ser, né, essa tradução? A tradução são as atividades que a gente trabalha com os textos, com os textos escritos, textos orais, sinalizados, para a gente dar suporte ali no papel. Essa é uma atividade recursiva, né, que, assim, é, digamos, você tem um texto, um livro, para uma apostila, um material, e ali, esse texto, ele está na língua portuguesa, né, como todos já estão acostumados, os textos é na língua portuguesa. Só que a gente precisa fazer a tradução para libras. Então, como que é feito? Essa pessoa que precisa da tradução, ela entrega em tempo prévio, com acesso prévio para o tradutor, a gente pega esse material, a gente começa a estudar, requer dias, requer meses, para a gente conseguir fazer essas traduções. Até então, né, fazer as revisões, entrar tudo nesse processo, né, até chegar no produto final, que é o texto traduzido. E por que que isso é importante estar passando para vocês, estar passando para os professores, até por nossos amigos aqui, né, os técnicos, enfim, todos? Porque, assim, nós estamos vivendo o quê? Um período atípico, né? Nós estamos, assim, numa situação que é você trabalhar em home office, né, esse teletrabalho, o aluno também fica em casa fazendo as atividades, estudando, e aí a gente vem aí se ajustando, né, a gente vem trabalhando para ver qual é a melhor maneira, né, para a gente conseguir fazer esse trabalho não só para os ouvintes, né, mas para o surdo também. Nós temos, né, a plataforma do Moodle, né, onde nós já temos, assim, acesso aos textos, acesso a um, uma diversidade de materiais, né, e aí a gente começa a trabalhar em cima desses materiais para fazer as traduções, as interpretações, né, e tudo isso requer um tempo, isso aí requer um prazo, né, eu digo que, assim, a tradução de livros é um trabalho que, assim, é difícil a gente estar fazendo, né, a gente usa mais para o surdo que ele ainda não tem a compreensão da Libras, né, mas, assim, no caso, a interpretação, né, simultânea, que é a interpretação que é face a face, né, que as situações estão ocorrendo e a gente ali, no mesmo momento, nós intérpretes, né, precisamos ter as competências, né, de agilidade, de escuta, né, os esforços, né, que o tradutor precisa ter, como, por exemplo, a memória de curto prazo, a linguagem expressiva, né, porque a Libras, ela, ela é uma língua, né, que é expressão facial, expressão corporal, né, e essa situação da face a face, né, ela requer um tempo, ela requer um tempo de atividade, um tempo de compreensão, mas tudo muito rápido, como vocês estão observando aí. É importante também, nessa interpretação, né, que a Carol tá fazendo, ter o revezamento de outro profissional, esse revezamento é importante, porque a partir de 15, 20 minutos, a nossa concentração em detalhes, a nossa perspicácia de pegar aquele conteúdo e passar, né, a gente vai perdendo, devido ali o esforço, esse processo interpretativo, esse processo tradutório, né, e aí, pra não, né, para que o surdo, né, ele não tenha perca, né, aí a gente sempre trabalha com esse revezamento. Lógico, quando é possível, né, porque muitas vezes a gente tem que ficar sozinhos, né, e aí a gente não consegue ter esse trabalho. O surdo perde informação? Perde. Mas, né, a gente vai ajustando, a gente vai contextualizando pra evitar essa questão aí de perda, né. E aí, pensando nessa perspectiva de inclusão da Libras, né, porque ela deve ser ofertada como o principal meio de comunicação da pessoa surda, né, e agora também com essa questão de videoaulas, né, a gente vem pensando, assim, eu, a Carol, a equipe Nafne também, que a gente trabalha bastante junto, né, como que a gente vai estar fazendo, né, esse trabalho, de que forma, forma, né. E, assim, falando pra vocês, trabalhar em conjunto com o professor, né, não tem outra forma, porque, digamos que o professor, exemplo, né, vamos lá, o professor, ele vai dar aula na terça-feira, e aí, ele resolveu fazer um vídeo, esse vídeo, ele resolveu fazer no domingo, aí ele coloca esse vídeo no domingo, lá na plataforma, o intérprete vai ver, esse vídeo? Não. A gente não vai ver, porque a gente voltaria, né, trabalhar na segunda-feira. Ah, então, você pode interpretar esse vídeo, né, o vídeo que o professor tá falando, na segunda. Então, só que aí, nós temos outras disciplinas, né, quantas disciplinas o ensino médio tem? 14 a 15 disciplinas? Então, assim, é, é essa questão que a gente tem que trabalhar de uma forma bem redondinha, com esse espaço de tempo, essa sincronização entre o intérprete e o professor, para que o aluno, ele não tenha perdas na aprendizagem, né, para que ele não se sinta até excluído, porque a gente vive um processo de inclusão, só que devido, né, todo esse processo que o intérprete precisa de tempo, né, para estar fazendo a tradução, para estar a interpretação do vídeo, ele requer um tempo, ele acaba sendo prejudicado. Então, assim, para evitar esses tipos de danos, essas questões, né, colaterais, aí, que possam ser que ocorra, né, é importante esse professor, né, o professor, e nós estamos trabalhando ali de uma forma bem alinhada para que a gente consiga proporcionar, né, uma inclusão mais efetiva, né, e que o aluno se sinta parte realmente desse processo, né, de estudo EAD, né, dessa forma aí de estudo em home office, enfim, esse período, né, esse período que a gente está vivendo. E aí, pensando nessa questão, né, que a gente precisa, assim, primeiro, é fundamental que o conteúdo a ser posto lá na plataforma no outro momento ou antes seja planejado junto, né, com o intérprete e vice-versa. Por exemplo, uma aula de inglês. A professora gravou um vídeo. Ela está falando em inglês. Como que fica o intérprete de livras? Porque, assim, nós somos intérpretes, né, bilíngue, da libras e a língua portuguesa e vice-versa. São as duas modalidades que a gente atua. E o inglês? Já entraria uma terceira língua, né? Então, assim, esse professor precisaria o quê? Está passando para a gente o que ele quer dizer? Para a gente fazer a filmagem desse vídeo em libras para que o surdo entenda. Até então, porque esse professor, ele não pode avaliar esse aluno com a oralidade, né? Então, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que estar trabalhando esse material de forma escrita para esse aluno. Então, são essas questões de pequenas adaptações, de detalhes que é bom a gente estar pensando, né? E aí, uma outra questão também que é interessante, né? A gente está até comentando aqui, é esse tempo de antecedência, né? Embora, agora, a gente já resolveu, né? A gente acesso aí as uma a gente plataforma, então, a gente consegue estar trabalhando com esse material, porque o intérprete de Libras, né? Ele é um profissional que, para ele poder fazer uma interpretação, dependendo ali do contexto, né? Como a gente está com várias disciplinas, né? Nós não temos o domínio, né? Porque nós não somos professores da área de química, nem de física, nem de literatura, né? Então, é preciso, assim, que a gente, antes, né? De mediar essa informação, de estar fazendo as filmagens de vídeos, né? A gente tem que pesquisar os sinais, né? A gente precisa, antes desse produto final ficar pronto, que é o vídeo pronto, que é a inserção ali no mundo, né? A gente precisa trabalhar tudo com uma diversidade aí de fatores, né? Que são, né? A pesquisa de sinais, se não existe o sinal ainda, né? Porque é uma língua que ainda está em construção, né? Que a gente usa os classificadores, né? Que a gente tem que ter, assim, uma questão do uso do espaço, né? A filmagem, a câmera, né? Como que a gente vai estar fazendo, produzindo esse material, né? Lógico que não só nós, intérpretes, que estão passando por esse processo todos, né? Todos nós, mas vale aqui, né? Também a gente está expondo uma questão aí desse nosso processo, assim, de trabalho, como que é feito, né? E aí a gente tem aí também, né? A questão do mês de setembro, que é marcado, assim, pelo setembro azul, né? Ele é marcado por diversas atividades da comunidade surda, né? E intérprete de Libras. Esses eventos, eles são voltados para a conscientização da acessibilidade, para quebras de barreiras atitudinais, comemorando as conquistas mesmo do surdo, né? Porque o surdo, ele vem lutando, né? Ele vem aí entrando no espaço aí da sociedade, né? Então, esse mês de setembro azul, ele é reconhecido pela comunidade surda como setembro azul. dia 26 de setembro. E aí, por que azul, né? Por que essa cor, azul turquesa? Porque ele é um símbolo devido a todo um passado triste que teve aí, devido à força propulsora para as mudanças, né? E aí, em 2008, recentemente, né? Em 2008, foi oficializado pelo presidente aí a data do dia 26 de setembro, né? que essa data que faz alusão aos marcos que foram ocorridos, né? Ela é como, por exemplo, a proibição do uso da língua de sinais dos surdos, né? Que foi um fato que ocorreu em 1880, no Congresso de Milão. E aí, também, o reforço da luta por mais escolas bilíngues, né? Que é a escola bilíngue, aquela escola que ela trabalha com surdo, como a Libras, é a primeira língua, em cocomitante, né? Ele trabalha a língua portuguesa, né? Então, essas escolas bilíngues, né? A gente passou por um período aí que elas foram, começaram a ser fechadas, né? E aí, o surdo começou a lutar, não, nós queremos as escolas bilíngues, né? Então, é um marco também importante, né? E também foi um estímulo devido às frentes, das discussões, da falta de acessibilidade em Libras, né? Nos ambientes físicos, nos ambientes virtuais. Então, assim, todos esses pontos aí, né? Que a gente considera importante, que é caracterizado aí a questão do Setembro Azul, que é comemorado agora no dia 26 de setembro. Nós tivemos aí o nosso primeiro 26 de setembro do ano passado aí no campus, né? Foi muito bom, foi um evento que nós nos sentimos muito felizes, nós trouxemos surdos do Rio de Janeiro para dar palestra, vieram professoras de Libras, né? Então, o aluno Carlos do Campo, ele, inclusive, ele deu uma palestra também. Então, são essas questões aí, né? Que a gente trabalha, né? E vamos continuar trabalhando que esse processo de inclusão, de acessibilidade, não cesse, né? Que nós do Instituto, nós, intérpretes, técnicos, enfim, servidores, e principalmente vocês, alunos, que estão com a gente aí, que vão continuar aí com a gente, né? Durante as aulas, que a gente possa aí ficar trabalhando de uma forma bem inclusiva, tá bom? Então, assim, um beijo para vocês, fiquem bem, fiquem em paz, e nós estamos juntos. Beijão. Agora eu vou fazer um agradecimento especial aos nossos discentes que fazem parte da equipe do NAPNI. A Rúbia, que está nos assistindo pelo YouTube, o Carlos Henrique e o Rainer. E agora eu vou passar um vídeo do Rainer para vocês assistirem. Eu agradeço muito a vocês, viu? Nós aprendemos muito com vocês. Boa tarde, tudo bem? Um beijo na alma, que Deus te abençoe, saúde é o meu desejo para você, para os seus familiares, se eu dar um ajuste na luz. Pronto, eu sou Rainer Groner, muito prazer, do Bacharelado em Turismo, do terceiro semestre do Bacharelado em Turismo, do Instituto Federal aqui de Cubatão, o nosso IFE Cubatão. Sou aluno atendido pelo NAPNI, que é o núcleo de apoio às pessoas com necessidades educacionais específicas, frente às minhas duas especificidades, ou os meus dois Paranauês, como eu costumo carinhosamente chamá-los, o autismo, que é o transtorno do espectro do autista, e o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Além de ser atendido pelo NAPNI, eu também sou membro ativo, participo ali das reuniões e dos eventos, transmitindo para eles como é a rotina, a prática, a ação do autista e do TDAH para que outros alunos também sejam contemplados com essas informações e essa bagagem, não só para o Instituto, mas também como para a vida deles de um modo geral, a partir, claro, do trabalho feito dentro do Instituto pedagogicamente. E por falar em pedagogicamente, eu não vim aqui trazer dicas de estudo, por exemplo, porque, de uma forma geral, o Instituto não conta com uma profissional especializada, uma pedagoga especializada nessas especificidades ou nas especificidades que eu demanto. Então, como foi até hoje? Foi um processo evolutivo de identificação das minhas necessidades pedagógicas, porque o meu autismo foi identificado recentemente, dois, três anos atrás, e aí tem todo aquele processo, todo aquele trabalho de você ser suprimido da sociedade e depois reinserido como você é, com a sua identidade consolidada, com todas as suas ações e as suas práticas, 100% dentro do espectro. E é exatamente o momento que eu vivo hoje. Então, foi muito importante, por um lado, não ter essa profissional me acompanhando desde o início, porque lá atrás, em 2019, quando eu ingressei, eu demandava muitas outras coisas. Então, provavelmente, a parte pedagógica ia ficar ali mascarada. Hoje, não. Hoje, trabalhando e trabalhado tudo isso já, eu tenho exatamente agora trabalhar a parte pedagógica. É exatamente o momento que eu vou conhecer essa profissional e a gente vai caminhar junto dentro do instituto. Então, como eu não posso, por exemplo, no momento ainda, fornecer nenhuma dica de estudo para vocês, o que eu vim falar? Eu vim falar a respeito do isolamento social, que é realmente uma coisa de que eu preciso do meu diploma de isolamento social, porque, querendo ou não, foram 38 anos vivendo dentro desse contexto de que toda a humanidade vive hoje. Então, a maioria de nós, autistas, e outros variantes também, sabemos muito bem como é estar isolado socialmente. E também por isso que geralmente as pessoas atribuem ali algumas nomenclaturas para autistas como ah, eles são gênios, seres humanos 2.0, iPhone 15, iPhone 20, uma outra capacidade humana. Na verdade, não, porque tudo isso foi construído frente ao isolamento social, porque dentro de um contexto, de um quarto, de uma casa, você tem que fazer tudo o que você tem que fazer sem sair daquele espaço. então você tem que ter ideias, projetos, meios de se comunicar, meios de comprar, de adquirir as coisas que você quer, meio de fazer as coisas, de produzir, porque se você sai, o mundo te engole. Da mesma forma que hoje, se você sai, você pensa algumas vezes antes de sair, porque senão o coronavírus te engole. Então, é exatamente o momento que vocês vivem hoje. Foi o momento que eu vivi pelo menos 38 anos até que tudo começou a se reconhecer, se fortalecer, se consolidar até os dias atuais já inserido na sociedade, reinserido na sociedade como autista. Então, aproveitem esse momento para olhar para dentro de você, de cada um de vocês, para que vocês se reconheçam, se reconheçam por inteiro, porque depois ali do período da adolescência, já engrena com faculdade, com trabalho, com casamento, com filho, com tudo, e aí você não consegue ter essa pausa, esse ato para poder saber quem você é. Então, mais do que estudar, aproveita esse momento para saber quem você é, porque tudo isso vai fazer com que o seu estudo, a sua profissão, as suas atividades, o convívio social seja muito melhor. O mundo hoje passa por uma transformação da mesma forma que eu passei também há dois anos atrás. E muito legal porque a nossa rede de dados do cérebro é incrível. Então, por exemplo, eu já nem me lembro mais como eu era há dois anos atrás. Talvez até por contribuição do TDAH, porque a gente tem ali, o cérebro funciona muito rápido e a gente acaba perdendo muitas informações, mas que por esse lado foi muito positivo. E de que provavelmente também, se já não está consolidado na cabeça de vocês hoje, o fato da gente estar isolado socialmente desde março, ali trabalhando em projetos diferentes, quem não cozinhava está cozinhando, quem não fazia determinada atividade está fazendo, quem trabalhava com alguma coisa que teve que parar já está fazendo outra, então novas sinapses, novas redes de dados estão se formando. Então, muito provável que quando a gente retornar presencialmente para o mundo, a gente já nem vai mais lembrar como foi antes de março de 2019. Então, aproveitem esse momento porque tudo passa por uma evolução, inclusive a própria educação. Se a educação hoje, ao olhar de muitos de nós, estava um pouco engessada porque nós tínhamos ali formandos, graduados, mestres e doutores em quê? Em PDF. Nada mais. Quando me perguntavam no início, ah, mas você faz bacharelado em turismo? Não, eu faço bacharelado em PDF por enquanto, mas eu sei que isso está caminhando para uma evolução. E não só nos institutos e nas faculdades brasileiras, é no mundo inteiro por decorrência própria da evolução humana. Então, essa pausa, esse ato, por um lado, está destruindo famílias, a gente sabe que tem uma consequência enorme, mas que, por outro lado, está transformando não só a vida humana, quanto todos os serviços, quanto a educação, quanto a política e, com certeza, para o ano que vem, embora também a gente saiba que será um ano muito difícil, mas o ser humano será completamente renovado. E quando você, que me vê nessa web hoje aqui com o IFE, com esses profissionais, esses alunos incríveis, quando você ali recebeu o seu diploma, pode ter certeza de que, por exemplo, o meu não vai ser só um diploma de bacharelado em turismo. Eu vou receber um diploma de bacharelado em turismo, de autista e, principalmente, de ser humano consolidado. Então, essa é a minha melhor dica para vocês. Um beijo enorme. Agradecer mais uma vez ao Rainer e fazer uma correção aqui, mandar um abraço forte para o Rafael, ele é nosso aluno do curso de engenharia e ele também, ele tem dado excelentes e grandes contribuições ao NAPB e a todos os alunos que nós atendemos. Um abraço, Rafael, e logo, logo, nós estaremos juntos novamente. E agora eu passo a palavra para a nossa pedagoga, Valdízia. Boa tarde a todos, né, alunos, professores, pais, que estiverem assistindo, colegas. A gente está, nós estamos muito felizes de estarmos aqui, né, eu fico um pouco nervosa de falar para o computador, mas vamos à luta, né. O importante nesse momento é todos estarmos unidos, receptivos, né, passar um pouco de amor, porque nós, todos nós precisamos disso. É um momento muito difícil, muito atípico, né, e essa dificuldade a gente tem que superar todos juntos, tá. E o NAPB vem para contribuir nesse momento tão especial da nossa vida, né, trazendo contribuições no sentido de que todos sejam atendidos, que sejamos todos inclusivos, que o campus seja um campus integralmente inclusivo, que possa atender a todos com qualidade. Valdir, se é pedagoga do campus Cubatão. Então, o que é o NAPB? O NAPB é um núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas. Ele foi pensado, né, e criado há alguns anos atrás, em 2009, mas as primeiras discussões sobre a sua criação começou em 2008. E, assim como o Rainer, né, ele foi motivado todo esse desejo de ter um núcleo de atendimento específico às pessoas com deficiência, com transtorno de desenvolvimento, com altas habilidades, por conta de um aluno nosso, o Léo, que tinha autismo, né. Então, por conta de alguns problemas que a gente percebeu naquele tempo, a gente, nós fomos buscar, né, mecanismo de apoio no Ministério da Educação e descobrimos o TecNEP, que era um núcleo do MEC, que dava suporte aos institutos federais, né, a educação profissional, para criar apoios dentro dos institutos com esse núcleo que é o NAPN, né, que hoje nós temos, graças a Deus, né. Então, o objetivo do NAPN naquele tempo era o quê? Era desenvolver políticas inclusivas no campus, visando o atendimento dos estudantes com necessidades específicas, esse era o nome que o TecNEP dava, né, ao público-alvo da educação especial e em conformidade com as políticas públicas inclusivas, porque as políticas públicas inclusivas já estavam acontecendo nas escolas estaduais, municipais, mas no Instituto Federal ainda não havia essa visão inclusiva do aluno com deficiência. Ele chegava, mas ele terminava saindo do Instituto por falta de um atendimento inclusivo a ele. Então, por que que a gente pensou nisso? Para que ele tivesse não só o acesso nos institutos federais, mas que ele pudesse, nessa permanência, ele ter o sucesso necessário, né, a esse processo de aprendizagem, né, então, o sucesso na aprendizagem do processo ensino-aprendizagem. Seguindo, o NAPNI, ele tem como amparo legal a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que tem as garantias legais e direitos de respeito aos direitos fundamentais de todos, de todos mesmo, né, sem exceção, de todos os brasileiros. Também na Lei de Direitos e Bases da Educação Nacional, que rege, organiza, orienta todo o sistema de ensino, todos os níveis, federal, estadual, municipal, e também das escolas particulares. É a lei que rege toda a estrutura nacional da educação. Também, como apoio dessa política, nós temos a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, um nome grande, né, mas para quê? Para que ela abarcasse, né, para que ela acolhesse o processo de inclusão que o Brasil estava criando, praticamente, embora em boa parte do mundo, isso já havia começado em 1990, 94, e até um pouco antes, né. A gente tem uma lei atual e recente que as pessoas têm deficiência, transtorno de desenvolvimento e altas habilidades, conhece bem, que é a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. O nome mais curtinho é LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei, ela estrutura todo o atendimento, ela diz como deve ser, ela fala da acessibilidade, fala das barreiras arquitetônicas, barreiras atitudinais, as barreiras tecnológicas, ela fala sobre o acesso ao transporte, moradia, previdência social, quer dizer, uma lei que ela consegue dar conta de todas as necessidades de uma pessoa que tenha uma necessidade específica e, por conta dessa necessidade específica, ela precisa de apoios complementares para que a dignidade humana, né, dela seja respeitada, para que os direitos fundamentais dela sejam respeitados, né, a gente, a base dessa, dessa nossa legislação nacional tem um pouco de apoio, ou bastante apoio, dos primeiros estudos que emanaram da declaração de Salamanca de 1994, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovado na ONU em 2006, e tem muitas outras leis, eu trouxe, assim, as mais expressivas, embora todas as outras sejam importantes. No Instituto Federal, embora nós tenhamos criado os NAPNES em 2009, né, nas primeiras discussões da reunião que foi realizado em Minas Gerais, com o grupo que criou o TECNEP, e a partir daí foram criados os NAPNES no Campos Cubatão e Campos São Paulo, e depois ele foi disseminado em todos os campos do Instituto Federal. Somente foi criada uma lei de aprovação, de estruturação, com regulamentação em 2014. Olha o tempo que levou para a gente aprimorar o conhecimento nesse processo inclusivo e perceber que havia necessidade de uma regulamentação para todos os campos, né? Pode passar, Matilde. E quais seriam essas ações do NAPNES? O NAPNES, ele tem uma ação ampla, porque ele faz atendimentos e orientações. A quem? Aos estudantes com necessidades específicas e público-alvo de educação especial. Às vezes você pode estar perguntando o que seria necessidades específicas e seria público-alvo de educação especial. Então, a gente, só para explicar, necessidades específicas foi o nome dado pelo grupo que criou a estrutura do NAPNES no Ministério da Educação. até porque a política de educação inclusiva está nos institutos federais, não foi criado em meados de 2000, não tinha sido implementada nos institutos federais. Que política é essa? De acesso às pessoas com deficiência, transtorno de desenvolvimento, altas habilidades, e quando a gente fala de deficiência, física, mental, várias, várias gamas, várias necessidades. Então, eles acharam por bem criar o nome necessidades específicas que falavam, falaria de todos sem discriminar nenhum, né? E aí, a gente agora, por conta da política nacional, a partir de 2008, nós colocamos sempre necessidade específica barra público-alvo de educação especial, para ficar mesmo demarcado que o público-alvo de educação especial, ele será atendido no NAP, né? Também as famílias dos estudantes, porque a família precisa ser acolhida na escola, ela precisa ter veias e voz, assim como os estudantes precisam ter veias e voz, essa família também precisa ser acolhida quando o filho dela ingressa no instituto. Também aos professores, por que os professores? Porque os professores, até o ano de 2008, a grande maioria dos professores que saíram com formação em química, física, matemática, mesmo que em engenharia, no caso nós temos cursos técnicos e tecnológicos, eles não receberam essa formação na graduação, né? No curso que fizeram. Então, o NAP também serve para isso, para todos juntos aprendermos, aprendermos aprendermos com os nossos alunos e aprendermos entre nós. Por quê? Por quê? Por que isso? Porque os alunos precisam ser acolhidos com dignidade, com respeito, eles precisam ser respeitados em toda a sua especificidade, em todas as suas necessidades, né? E no caso, na maioria dos casos, os professores estão aprendendo junto com os alunos, o aluno está chegando com algum tipo de necessidade específica e o professor está indo estudar, está indo buscar e aprendendo junto. Então, o NAP também tem essa função. E também a comunidade escolar. Por que a comunidade escolar? Porque o aluno, quando ele chega com qualquer tipo de necessidade específica, ele tem que ser atendido desde o acesso à porta do instituto até os diversos setores, nos corredores, na biblioteca, na secretaria, no acesso aos banheiros, até os banheiros, por que precisa ter adaptação, precisa ter um olhar adaptativo em toda a estrutura da escola, né? Seguindo, além dessas ações diretamente, a visão e mudança de uma política não inclusiva para uma visão inclusiva de todos juntos trabalhando em prol do aluno, também as proposições políticas. Que proposições políticas são essas? Quebra de barreiras. Quebra de barreiras arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais, tecnológicas também. Por quê? Porque o aluno precisa ter acesso, ele precisa ir e vir com autonomia, sem precisar ter que pedir o apoio de qualquer pessoa que seja, ele usar a pessoa ou pedir o apoio se ele precisar. Então, um banheiro tem que estar adaptado, uma porta tem que estar largada, tem que ter um pessoal de apoio para a higienização, no caso, quando ele precisa. Nós já tivemos alunos que precisavam de um momento de higienização na utilização dos sanitários e tínhamos que dar apoio nesse sentido também. Então, a inclusão, ela passa por todo o sistema das necessidades humanas, tanto sociais, culturais, de aprendizagem, de movimentação, de ir e vir, de ser atendido com dignidade mesmo. E eu caracterizo bastante aqui a mudança atitudinal, porque nós podemos ter tudo isso, uma escola altamente adaptada, com todos os processos inclusivos já instalados, tudo organizado, banheiro adaptado, pia, todos os espaços adaptados e a nossa atitude não ser uma atitude inclusiva. Então, a quebra de um comportamento não atitudinal ou de uma visão não inclusiva é o foco inicial, a mudança atitudinal para a quebra de todas as outras barreiras existentes na sociedade. também o NAPM foi criado com essa intenção de adquirir equipamentos de tecnologias assistivas, uma cadeira de roda, um globo terrestre adaptado a pessoa com baixa visão ou cegueira e todas as outras necessidades que advêm de cada uma das deficiências ou outro transtorno específico. também a gente tem o NAPM como uma força para essa proposição de flexibilização e adaptações curriculares. Essa adaptação é no conteúdo, é na avaliação, em todo o processo ensino-aprendizagem para que o aluno que tenha uma necessidade específica ele possa ser tão bem atendido como qualquer outro aluno em torno daquela necessidade dele. Se ele precisa de um intérprete, como é o caso agora dos nossos intérpretes, eles terão um intérprete. Se precisar de audiodescrição, deverá ser previsto e ser oferecido audiodescrição para o aluno que é cego e que precisa da audiodescrição para compreender o conhecimento. Olha só, recentemente a gente foi contratado os intérpretes, mas foi mais recente ainda as discussões sobre isso. Eu estava na reunião que discutiu sobre a criação de código de vagas dos tradutores. Foi em 2010 em Brasília. Olha quanto pouco de tempo aconteceu. E essa evolução ela está caminhando, não tão rápido como a gente gostaria, mas está caminhando, né? Está caminhando, como o Jaime falou, o pedagogo especialista no campus não tem contratado mas eu tinha formação de educação especial nas habilitações e por conta disso eu já tinha uma visão diferenciada para buscar esses apoios para os estudantes, né? Agora nós temos um grupo de pessoas, né? E esse grupo de pessoas representado pelo NAPN ele é apenas um grupo representativo porque todos nós do instituto fazemos parte desse grupo, né? Também no NAPN se prevê as ações de formação e o respeito à diversidade e à dignidade humana. Pode passar. Com relação a isso, os objetivos do NAPN previstos na resolução 137 de novembro de 2014 ela tem como tem vários objetivos para nós conseguimos chegar a tudo que eu já falei até agora. Criar uma cultura inclusiva, né? Para que todos nós sejamos inclusivos, todos nós respeitemos as pessoas com deficiência e que se atenda a todos com qualidade. Prestar apoio educacional com essa visão inclusiva, né? Difundir e programar diretrizes inclusivas, integrar nesses segmentos da comunidade escolação educativa inclusiva e promover de forma democrática ações e concepções inclusivas. Nessas ações e concepções inclusivas destacamos duas. Ações inclusivas que promovem o acesso e a participação à permanência e o êxito de nossos alunos para que eles passem pela escola e tenham sucesso na vida porque eles vão conseguir acompanhar esse processo educacional pegar a certificação dele e no futuro trabalhar e no futuro estar inserido na comunidade ter uma família e assim ter uma vida com dignidade, né? Também a educação inclusiva busca o NAPNI busca educação inclusiva uma ação política cultural social e pedagógica em defesa dos nossos estudantes públicos com algo da educação especial que todos nós todos juntos interagindo aprendendo participando sem qualquer tipo de discriminação é essa proposta é essa concepção do NAPNI pode passar nesse novo grupo o primeiro grupo ele foi organizado apenas com a equipe da coordenação de apoio ao ensino porque era o início da implantação, né? à medida que ele foi evoluindo toda a comunidade escolar veio fazer parte desse processo e hoje nós temos pedagogos psicólogos assistentes sociais professores técnicos e assuntos educacionais tradutores e intérpretes de libras temos auxiliar de enfermagem estudantes do campo um assistente de administração e também contamos com a participação dos nossos alunos egressos que podem fazer parte do núcleo do NAPNI só que o núcleo do NAPNI é pequeno é um grupo pequeno o NAPNI mesmo somos todos nós né? esse grupo ele está ali para organizar para direcionar para levantar as necessidades para encaminhar as soluções mas o NAPNI somos todos nós todos da comunidade escolar todos inclusive a família né? os pais podem fazer parte desse processo e fazer parte do NAPNI pode seguir acho que talvez seja interessante colocar que hoje nós temos o Carlos Henrique participando é um aluno a Caroline a Eliud a Francisca de Isa a Eliene a Lúcia Helena a Maria Tereza professora Matilde nosso aluno Reine a Rejane que acabou de apresentar a palestra né? a Rúbia que está assistindo online pelo Youtube eu Valdizia e a professora Danda mas o que tem que ficar claro é que o NAPNI somos todos nós eu desejo a vocês que sejam todos bem-vindos nesse novo retorno contem conosco recebam nosso abraço nosso carinho e pode contar com todos nós do NAPNI porque nós estamos dispostos a lutar por todos vocês contem conosco beijão a todos bom gente eu vou ser bem rápida porque já está adiantado o horário eu quero dizer que acolhimento é tudo que tem um significado muito potente pois traz proteção segurança e confiança nas pessoas que estão ao nosso redor pode passar o próximo e que a união de todos fortalece o trabalho conjunto todos nós juntos buscando o mesmo ideal através de todos os recursos possíveis chegaremos a um fim cada vez melhor e por último embora sejamos únicos tenhamos uma identidade única uma impressão digital única juntos podemos nos fortalecer trocar conhecimentos interagir buscar meios de nos tornar colaborativos obrigada gente um beijo a todos e para o Faço aqui minhas palavras de agradecimento a todos É muito bom contar com vocês Agradeço a toda a equipe do NAP, alunos, professores Está mudo aqui Alô, som, som, está escutando? Estamos ouvindo, Ivaldo Então, meus desejos, meus agradecimentos Nossa, perdi até o fim da meada, desculpa Meus desejos de saúde a todos, agradecimentos Por mais essa colaboração É muito bom contar com vocês, alunos, professores, colegas Nessa nossa caminhada Reafirmo que após a nossa... Gente, então, para encerrar, que já passamos bem da hora Abraços Quero agradecer, agradecer ao NAP, agradecer A toda a equipe do Instituto Federal Que foi decisiva nessa semana Nessa semana de acolhimento Eu acho que nós atingimos aquele objetivo Que era mostrar para toda a comunidade acadêmica Que nós somos, de fato, como disse a professora Letícia ontem Que nós repetimos muito essa frase Mas não é uma repetição meramente retórica Mas é uma verdade que nós somos Uma escola pública, gratuita e de qualidade E o que... Que nosso campus, Cubatão É um campus feito por todos e para todos Não existe um ator social Que não tenha espaço no campus Cubatão Todos os atores, todos os sujeitos Todos os alunos, todos os jovens, moças, rapazes Que queiram fazer parte desta comunidade E tem espaço Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Voltemos às nossas aulas Agora com a palavra do professor Ivaldo Para dar o boa tarde a vocês Abraço a todos Fiquem com Deus, boa aula Até mais Encerramos, então, a transmissão, Ivaldo Axé, Matilde Axé a todos Luz E muita gratidão para todos Foi excelente Muita paz a todos Beijo, beijo a todos Ó, o Ivaldo está falando Está com saudade até do café Cadê você, Ivaldo? Para dar a sua palavra final aí Final da agora tarde, né? Então Já que o Ivaldo não estava a falar Então, dá-se por encerrado Então, nosso encontro da agora à tarde Abraços Professor Robson, pode Encerrar a transmissão E aí 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 Obrigado.